E aí galera, meu nome é Lucas e hoje eu vou estar apresentando pra vocês um hacker de treinos para Point Black. Bom, como vocês podem ver, eu tenho vários treinos aqui, do Malesco e entre outros. Bom, primeiramente eu vou estar falando pra vocês como que a gente vai fazer isso. A gente vai deixar a X-Strape um pouco ruim, como vocês podem dizer. Ela não vai pegar diretamente o PowerTool, que é o programinha que a gente vai estar usando. Bom, chega de blá 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 e vamos lá, o que interessa. Você simplesmente vai iniciar o programinha chamado PowerTool, vai estar disponibilizando na descrição de vídeo. Bom, você vai lá, executa como administrador e vai aparecer uma mensaginha, PowerTool. Você dá sim. Bom, agora vai no Point Blank. Tudo executando como administrador, lembrando galera. Você vai iniciar normalmente, pô, legal. Vai aparecer X-Strape. E você vai vir aqui em Rocks, vai dar Refresh. Vai até aparecer vários nomes aqui em vermelho. Apareceu, você vai dar Restore ao Rock. E vai vir em Processos. Onde vai estar várias coisinhas aqui iniciadas. Você procura Point Blank X. Achou o Point Blank X. Você vai dar um clique nele. Com o botão normal. Vai aparecer várias DLLs aqui do funcionamento da X-Strape. Você vai procurar a DLLs aqui, X-Strape e vá. Vou estar digitando ela aqui para vocês o nome. Bom galera, é essa aqui que vai estar aparecendo para vocês. Vocês devem estar vendo só a minha Desktop, mas... Porque eu estou pelo Forex. Mas o Point Blank está aberto galera. E já já a gente vai filmar por aí. Você vai nela e vai dar Unload Module. Vai cá, arrasta o portal para o cantinho e vai dar Bug Trap. Vamos ver se vocês vão poder ver. Deu Bug Trap. Você arrasta para o cantinho. E vai logar na sua conta de Point Blank. Como vocês não estão vendo, o meu Point Blank... Vai ficar difícil para vocês, entendeu? Bom, vou começar a gravar pelo Point Blank, galera. E aí galera, eu estou de volta gravando pelo Point Blank para vocês. Bom, a gente estava na minha Desktop, tô legal. Agora estamos no jogo. Não sei se vocês vão poder ver minha Desktop, mas... Lá vai estar os treinadores que eu peguei. Beleza. Você vai, entra em uma sala normalmente, como você não se quiser. Se nada, é só jogar normal, sem nenhum hack e etc. Uhum. Vamos entrar aqui. Parece que não tem nenhum hack. Bom, vocês não estão vendo a minha Desktop falando de novo. Mas eu vou lá pegar um treinador. Ok, vamos lá. Vou executar ele rapidamente. Como administrador, Fechal. Pronto. Galera, pra ver o jogo, como vocês podem ver. Está tudo atrapado. Vamos lá agora, galera. Rapidex. Para ninguém perceber. Para ninguém me matar lá dentro da minha base. Bom, não estou vendo ninguém, mas já já vai nascer uns aqui. Como vocês podem ver, estão todos travados. Eu vou estar matando todos. Só preciso... Achar um... Um outro aqui comigo. Outro hacker. Bom, é basicamente isso, galera. Vocês vão simplesmente jogar que não morro depois disso. Bom, depois que você for... Fechando rapidamente a X-Strape. Aí você pode deixar os trainers abertos que a X-Strape não vai pegar. Então, você pode fazer ele fechar os trainers. Para não acontecer nenhum. Vamos ver ali em cima. Não tem ninguém. Bom, galera. É isso aí. Muito obrigada. Beijocos. Até a próxima.